Salve família Águia, tudo bem? Seja bem-vindo em mais um vídeo aqui da SCA TV. Você que é da família, muito obrigado por estar aqui, já deixa sua curtida. Você que está chegando agora no canal, aproveita e inscreva-se. Inscreva-se no canal e ative as notificações para você receber sempre que tiver um vídeo novo por aqui, tá bom? E a qualquer momento, pode ficar à vontade para comentar sobre o nosso papo deste começo de tudo para você desta segunda-feira, tá bom? Esse é um programa com oferecimento de Skylight, que está comprometido em iluminar, interagir e, aliás, iluminar, integrar e evoluir. Iluminar negócios e novas ideias, integrar diversas coisas para criar algo novo e também evoluir para alcançar resultados diferentes. Você pode saber mais detalhes lá no site www.skylight.co.jp. Também Grupo LPM, que é referência como integrador no segmento de tecnologia, oferecendo sempre um serviço de excelência no setor público e no setor privado. Lá no site você também tem mais detalhes, grupalpm.com.br Também Revista Empreenda Esportes, essa revista aqui para você que gosta do assunto de empreendedorismo dentro do esporte, tem várias matérias, várias colunas também sobre diversos esportes para você aqui, tá bom? Você pode ser assinante da revista entrando no site empreendarevista.com.br Tem uma parceria com a Fundação Edmilson, se você for assinante, você vai estar ajudando a fundação. Uma outra forma de ajudar a Fundação Edmilson, ó, tá aqui na minha mão, é o Big Sky Brasil. Lá do Futebol e Açaí, a lanchonete fica aqui no centro de Santana de Parnaíba. Você pode ir até lá ou pedir através do iFood também. Lá você também pode adquirir ingressos para os jogos da Bezinha que forem aqui em Santana de Parnaíba. Tanto aqui no CFA Professor Telê Santana, quanto no Futebol e Açaí. Aproveita e peça o Big Sky Brasil. Tem diversos lanches lá, mas esse é o mais delicioso de todos. E se você pedir cada lanche desse, um que sai da cozinha, um real vai direto para a Fundação, tá bom? Então se pedir o Big Sky Brasil, vai estar ajudando também a Fundação Edmilson, beleza? Acomode-se aí, porque eu estou com dois atletas aqui que estão prontinhos para a disputa do Campeonato Paulista da Segunda Divisão, que já está para começar agora no próximo sábado, dia 22. Então trouxemos aqui hoje o Felipe Carvalho e o Uberaba para bater um papo com a gente, eles que são do elenco profissional aqui do Sky Brasil. Fala Felipe, tudo bem? Boa tarde e noite para você. Boa tarde, é um prazer estar aqui, bater um papo com você, explicar algumas coisas, contar um pouco da nossa história também, né? É isso aí, a gente está aqui para conhecer a história de vocês e também falar um pouco sobre a expectativa da Bezinha, né Uberaba? Boa tarde para você também. Sim, boa tarde, estamos muito apreensivos pelo início da competição, né? E também falar um pouco da nossa história também, né? Começar contando um pouquinho sobre o começo da carreira de vocês. Felipe, como começou, vontade de ser jogador de futebol, como é que foi a sua trajetória até chegar aqui ao Sky Brasil? Conta um pouquinho da sua historinha para nós. Ah, estamos com tempo aí? Tem, tem chão, viu? Vou te dar e vai 10 minutos. Tá ótimo. Cara, nasci numa casa que minha família é apaixonada por futebol, principalmente meu pai, né? Você é aqui de São Paulo? Nasci em São Paulo, nasci na Zona Leste de São Paulo. E como eu estava falando, minha família é apaixonada por futebol, meu pai desde sempre me incentivando, com 5 anos me colocou na primeira escolinha de futebol e ele também foi goleiro, na verdade, não era nem jogador de linha, era goleiro. Mas nunca chegou a atuar profissionalmente, enfim, mas o amor passou de pai para filho, sempre me incentivando, com 5 anos entrei na minha primeira escolinha e aos poucos a gente foi engatinhando aí no futebol. Aos 8 anos, na verdade, eu já estava na portuguesa, né? E meu pai, ele teve que ser transferido de São Paulo para Sorocaba por conta da empresa, por conta do trabalho. Nisso também tive que ir para lá. Foi quando surgiu a oportunidade no Barueri, no Grêmio Barueri, ainda no futsal, tudo isso sempre no futsal. Foi onde eu fiz minha base, onde eu sempre atuei, principalmente na infância e na juventude. Minha primeira oportunidade com futebol de campo foi com 13 anos, no Grêmio Osasco. Fizemos uma boa campanha no Campeonato Paulista. Nessa época você ainda morava em Sorocaba? Eu morava em Sorocaba, desde então. Hoje em dia minha família ainda reside em Sorocaba, né? Eu que, por conta do futebol, a gente foi para o mundo. É, já era. Mas família sempre em Sorocaba e eu, né? Com 13 anos fui jogar no Grêmio Osasco, fizemos uma boa campanha, né? No ano seguinte continuei no Grêmio Osasco e foi quando a gente deu, digamos assim, um salto na carreira que fizemos uma boa campanha, chamamos a atenção do Aldax, que tinha acabado de vir para Osasco, né? Até então com uma boa estrutura, com um bom nome, principalmente nas categorias de base, né? E foi o meu Sub-15, então meu primeiro Campeonato Paulista, quando a gente fala, começa a valer mesmo a partir dos 15 anos, né? Que aí os clubes começam a contratar e tudo mais. Mas foi aí que eu fui no Aldax, minha primeira oportunidade, saindo de casa também muito cedo, com 14 anos. E a gente conseguiu nesse ano surpreender todo mundo, foi uma surpresa positiva, fomos campeões paulistas, né? Batendo nas quartas de final Palmeiras, na Semi o São Paulo e na final o Santos. Então... Três times grandes. Três grandes, né? E a partir disso, saí do Aldax, fui para o Corinthians, né? Depois dessa campanha, até um fato curioso, todo mundo fala que eu era louco nessa época, que eu quis largar o campo e voltar para o futsal. Você voltou, você foi para o Corinthians futsal? Fui para o futsal do Corinthians. Caraca. Nesse tempo todo que eu jogava campo, eu também jogava futsal e... Mas o que que fez despertar o interesse do Corinthians para você jogar no futsal? Cara... Ou levaram você para o campo e você acabou indo para o futsal? Não, não. Modéstia à parte, eu sempre me destaquei bastante no futsal, né? Então, no estado, na cidade de São Paulo, no estado de São Paulo, os campeonatos que tiveram federação, paulista, enfim, quem joga futsal vai entender o que eu estou falando. Eles, os clubes me conheciam bastante. Cheguei a ter proposta dos quatro grandes para o futsal. Sim. E, pô, muito pelo meu pai ter sido jogador de futsal e tudo mais, eu tenho um carinho até hoje, acompanho, vira e mexe quando me pega em casa, estou assistindo futsal. Então, eu falei, pai, a gente sabe que a realidade financeira é um pouco diferente. Bem diferente. Bem diferente. Bem diferente. Mas, falei, pai, vamos lutar atrás disso, eu quero ser jogador de futsal. Fê, se está certo, porque, é claro, depois que você é campeão paulista no Sub-15, derrotando todos esses times grandes, e eu fiz gols nas quartas, na semi, então apareceram coisas legais, né? Mas, falei, pai, vamos deixar isso de lado, vamos voltar para o futsal. Tipo, você não quer ter um pouco de paciência, esperar uma outra proposta para o campo? Falei, pai, pode esquecer. Eu quero ser jogador de futsal, porque eu quero, porque eu quero, sei que vai ser diferente, pode ser que a gente lute mais, mas é o que eu quero. E aí, nesse ano no Corinthians, foi um ano perfeito, a gente não teve nenhuma derrota no ano, no futsal já, isso com 16 anos. Nosso time venceu tudo e mais um pouco e dava para ganhar. A surpresa veio no ano seguinte, 2017, o ano virou, e na nossa reapresentação, o Corinthians teve uma ideia diferente de integrar o campo com o futsal. E acabaram puxando alguns estagos do futsal, e eu fui um desses, ainda relutante, pai, não quero campo, não quero campo, não quero campo. Fê, vai lá, não custa nada tentar, é o sonho de muita gente. Vai lá, vai que você gosta. E foi quando eu falei, pô, agora o negócio ficou sério, né, que eu fui para o campo, mas para eles observarem, eles gostaram e... Sub-17. Sub-17, eles gostaram e falou, ó, estamos afirmando aqui nosso contrato, né. Tem até um outro atleta que está aqui com a gente, né, espero que vocês conheçam ele, Gabriel Dias, zagueiro. Mas, que ele passou nesse teste junto comigo lá no Corinthians na época, então ele viu bem de perto isso aí, tudo que eu estou contando. E aí, falei, tanto que mais uma vez me chamaram de louco, né, que essa proposta do Corinthians veio, meu, queremos firmar o contrato com você. E uma das minhas condições para permanecer lá foi, ó, tá bom, mas eu quero continuar jogando futsal. Nem que eu vá só para jogo, alguma coisa, eu quero continuar. E aceitaram, cara. E você tinha prazer em jogar futsal. Muito, muito prazer. E aí, por aí foi. Depois, durou pouquíssimo tempo também, porque depois de dois meses eu acabei assinando contato profissional, que aí, né, já me chamaram e falaram, ó, agora isso aqui é só profissão, cara. Agora não é brincadeira, não é, ai, quero jogar salão, quero jogar campo, é isso que você quer? Se é isso que você quer, a gente vai estar com você. E aí foi a escolha, né, sentei com a minha família. Fê, é isso que você quer? Pai, agora eu acho que é. Agora eu acho que é, vamos para cima. Então, foi lá, fiz, né, parte da minha base. Meu sub-17 inteiro no Corinthians. É, 2018 eu fiz quase inteiro no Corinthians também. No fim de 2018, acabou tendo a oportunidade de me transferir para o Santos, né? Então, desci a serra lá, fui para a Baixada e no Santos eu fiquei até dezembro de 2021, né? Me profissionalizei no Santos, subi e fiquei até dezembro de 2021. A oportunidade, pô, não preciso nem falar, fantástica, né? De experiência, de maturidade e tudo. É, 2022 o ano virou, fui jogar a série A3 para o Sertãozinho, né? Em 2021 você chegou a jogar no profissional do Santos? Eu não cheguei a estrear, mas eu fui para o jogo. Fui para o jogo Santos e Corinthians na Vila Belmiro. E aí, pô, peguei camisa de todo mundo, que eu era amigo de todo mundo que joguei, joguei junto lá já, né? Então, já conhecia e foi legal a oportunidade, cara. Mas, né, já, enfim, o contrato acabou, joguei A3 para o Sertãozinho, fiz um bom campeonato, até pela idade mais baixa do que a maioria. Despertou o interesse do SCA, quando o SCA entrou em contato e veio a proposta. Então, eu já joguei ano passado, né, pelo SCA Brasil, eu estava na última campanha. E esse ano, já com vínculo renovado com o SCA, eu fui emprestado para o Monte Azul, para jogar a série A2, né? Também foi uma baita de uma oportunidade, uma baita de uma experiência, de uma maturidade, né? Enfrentando, muitos dizem que a série A2 do Campeonato Paulista é mais forte do que muitos primeiros estaduais aí pelo Brasil. Certamente, é. Então, foi uma oportunidade maravilhosa, conseguimos, né? Foi uma montanha-russa, começamos o ano mal, 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 e na última rodada a gente escapou do rebaixamento lá. Manteve o SCA A2. Conseguimos manter, né, apesar das dificuldades, e aí eu estou voltando aqui, acho que mais maduro e mais confiante também do que nunca, né? Talvez na minha melhor fase, e, pô, não tem outro foco a não ser o acesso, né, o título, então... Cara, eu falei que ia demorar um pouquinho, tomara que tenha dado o que dar certo aí. Ah, tá bom, tô na minha, então. Tá dentro, tá dentro do tempo. Boa, legal demais, tem bastante experiência pra trazer pro grupo, né? Já teve num clube grande, treinando no profissional, quase estreou lá, né, foi pro jogo, é. E jogou na A2, cara, A2 é um, pô, tá doido, é um baita campeonato. Inclusive, subiram os dois times que caíram, né? Subiu a Ponte Preta e o Novo Horizonte, caíram juntos, fizeram a melhor campanha juntos, os dois, os dois melhores primeiros e depois subiram. E você, Uberaba, conta a sua historinha aí, dez minutos pra você também, vamos lá. Então, minha família, é, no começo, tipo, a gente, nenhum parente meu teve vínculo direto com futebol. É, nenhum dos meus tios, meus avós, meu avô, nem parte mãe do pai nunca se interessou assim, meu pai gostava de assistir, e isso foi me despertando interesse, né? E, ali com sete anos, acho que eu comecei a assistir mesmo, é, tipo, pegar pra assistir mesmo, comecei a gostar. E, nessa época, Uberaba por motivos óbvios, né? Você é de Uberaba? Isso, sou de Uberaba, de Minas Gerais. Só pra ter certeza. Inclusive, mandar um beijo pra minha cidade também, né? Uberabinha querida. É, e aí foi despertando interesse e fui querendo conhecer mais, né? Tipo, ver mais jogos, ver outros times, como que joga, como faz, né? Então, comecei num projetinho que chamava Semeia, lá no, lá na minha cidade, chama Semeia, que era futsal, né? Na época também, mas não era de linha, eu era goleiro. Comecei como goleiro, comecei como goleiro. Caraca. É, sofriu bastante, porque goleiro no futsal... Puta, goleiro no futsal é só bolaça, senhora. Tem que ser maluco. Sim, sim, tem que ser maluco. E os melhores que eu conheci eram os mais loucos. É, os doidos. Pra ser goleiro no futsal, o cara tem que ser doido. O Careca já veio aqui participar com a gente no podcast? Cara, acompanha há muito tempo. Um dos mais doidos que eu conheço. Acompanha há muito tempo, inclusive, vira e mexe, né? Falei pelo amor, tô em São Paulo, às vezes eu tenho família em São Paulo. As varzas da vida lá, ele tá em todas. Meu Deus do céu. Cara que é fominha. Cara que é fominha. Desculpa te interrompi, puxei o grande. Então, aí comecei, fui despertando interesse e fui pro campo. Porque eu não queria ser goleiro, eu não queria jogar no gol. Eu só ia mais por conta do meu tamanho, né? Que na época eu era muito grande pros meninos da minha idade, né? Do meu tamanho. Ah, grandão. É, era grande, né? Aí eu fui pro campo. Meu pai e minha mãe me levaram pro campo, perto da casa deles. E era um campinho que um cara cuidava, né? Ele me incentivou também a jogar. Foi o meu primeiro treinador, assim. Que abriu uma porta pra mim que eu tenho gratidão por ele até hoje, né? Porque me ensinou bastante coisas também. Mesmo eu sendo novo, sempre me incentivou. Naquela época você não sabe, né? Você é muito novo, você não sabe se você quer continuar ou quer parar. É um negócio que você tem que fazer uma escolha muito novo, né? Porque você perde muitas coisas, né? Então, comecei a jogar ali. Comecei... Aí fui, fui mesmo pra algum time bem mais velho do que normalmente os meninos vão, né? Normalmente vai com 12, 13. Eu já fui com 16 anos pro Aldax. Fazer um teste, uma avaliação, né? O Aldax em 2016. No final de 2016, consegui passar nessa avaliação pra voltar em 2017. Joguei em 2017 com o Guilherme Vieira, Júlio e dentre outros também, né? Que já passaram aqui no clube também. Fiquei um ano lá, em 2017. Fiquei um ano. E logo após esse ano eu fui pro São Bento de Sorocaba. Fui dispensado do Aldax, não com contrato profissional. Fui pro São Bento de Sorocaba em 2018. E desde então, fui de 2018 até 2021. Me estreiei como profissional lá no São Bento. Disputei a categoria de base. Me destaquei, me levaram pro profissional. Tive a honra e o privilégio de jogar nesse clube também. Peguei muitos jogadores bons, muitas experiências também. Quando você subiu no Sorocaba, o São Bento tava na série A1? Tava na A1 do Paulista e série B do Brasileiro, né? Ah, sim. Tava bem. Sim, tava bem. Que até então o Alexandre tinha ido, o Eder Luiz, esses caras todos, né? Então, assim, foi uma experiência muito importante na minha vida. Porque acho que é um ponto ali, né? Que você tem que interligar e falar, pô, agora eu sou atleta profissional. Depois do seu primeiro contrato profissional, você fala, pô, eu sou atleta agora. Tenho que seguir a risca, né? E 2021, no começo do ano, fui emprestado. Joguei o Sumatogrossense, a primeira divisão do estado, o Sumatogrossense. Fui bem, voltei pro São Bento também. Qual time você jogou lá no Sumatogrossense? Eu joguei na CERC. A CERC. Chama CERC. Ali bem pertinho de Assis, mais ou menos, ali, né? Beirando São Paulo. Bem perto da divisa ali. Isso. Aí fui, joguei também o Brasileiro Série D, na volta do São Bento. Joguei, estreiei também no Campeonato Série D, né? Quando eu voltei. Joguei alguns jogos. O São Bento não quis renovar. E despertei o interesse no ano seguinte do SCA. O SCA me chamou. Vim para cá em 2022. No começo do ano de 2022. Joguei o campeonato junto com o Felipe. E com o Dentre e outros também no elenco do... A Bezinha do ano passado. Neste ano, fui emprestado pro... Do SCA. Pra disputar o primeiro do Campeonato Baiano, né? Pro Barcelona de Léus. É uma oportunidade que também, como o Felipe falou, você ganha muita experiência. Ganha, acho que, uma rodagem boa. Uma maturidade que a gente, certo, precisa, né? Um campeonato que tem muitos jogadores experientes. Dá muita... Muita probabilidade de você ir bem. E isso, dentre outras coisas também, né? E voltei pra cá e tô no mesmo foco também. Que todos estão do grupo todo, né? Que a gente quer subir esse time. Quer conquistar o campeonato. E deixar esse time no maior nível elevado que esteja. Que possa estar. Show de bola. Ano passado, vocês disputaram a Bezinha aqui já pelo SCA. Sim. Eu me lembro bem que, em alguns jogos, a gente jogou bem melhor com o adversário e não conseguiu vencer. Aí teve jogo que tava jogando bem e teve jogador expulso. Fora de casa e tal. E enfrentou gramados horrorosos, assim. Campos muito ruins. O que vocês acham que foi, assim, o ponto principal pra não conseguir chegar mais longe na Bezinha no passado? Cara, vou te falar, remoí muito tempo isso aí. Muito tempo, porque a gente comenta ainda. Era um elenco muito forte. Era um time muito bom. De pessoas boas, né? Enfim. E continuo hoje dizendo que eu não sei. Não consigo cravar um motivo. Um motivo, né? Porque o time parecia bem, né? Sim, sim. E jogava bem, fazia boas partidas. E sempre lá, deixava escapar na nossa mão. Parecia que era um detalhe. Todo jogo eu tava a impressão de, putz, não ganhamos por um detalhe. Putz, não ganhamos por um detalhe. O que tá acontecendo, né? A gente, aí, né? O que eu falei, remoí muito isso aí. Chegou um ponto que eu falei, ó. Já tentei procurar. Desculpa, tudo que é lado. Não tem. Vamos trabalhar, que agora vai. Talvez não era a nossa hora, né? Prefiro pensar assim. Não é nosso momento. Tivemos muitas lesões também, momentos cruciais ano passado. Que talvez abalaram um pouco psicológico, enfim. Até dentro do campo. Mas é o que eu falei, putz, fiquei muito tempo pensando nisso. Falei, ó, quer saber? Parar de pensar isso aí, né? Passei por... Olhar pra frente e vambora. Olhar pra frente, passei por outras situações difíceis também. E, cara, é trabalhar. É o que a gente conversa, né? A gente é, inclusive, do mesmo quarto aqui, né? Com o peiro de... De chalé. De... Do hotel, no caso. Com o peiro de quarto aí do hotel. E a gente fala disso aí. Pô, mano, a gente tem que passar pra quem chegou, né? Pra quem subiu a nossa experiência. Isso que a gente já passou. Porque faz a diferença. Faz a diferença você ter vivido, você ter aprendido com alguns erros, talvez. Então... Ah, estou muito confiante. Estou muito confiante que... Preferimos, é o que eu falei, preferimos achar que não era a nossa hora. E trabalhar pra que... Pra que esse ano seja a nossa vez. Boa. Você acha que esse ano o time tá mais preparado? Você acha que tá mais forte? Você acha que tá mais maduro do que o do ano passado, Beiraba, pra poder disputar a Bezinha? Como é que tá? Eu acho que a gente tá mantendo uma trajetória muito boa, né? O time tá... Na preparação, né? Sim, sim. Estamos bem na preparação. Tá mais aguerrido. Não que no ano passado não esteja, né? Mas estamos buscando a perfeição, né? Pra ir bem no campeonato e conseguir esse acesso que é tão esperado, né? Que nem o Fê falou, a gente tem que trabalhar. Trabalhar. Ano passado, a gente conversa. Talvez não era o nosso ano mesmo. E temos que focar pra ser esse ano o nosso ano. Temos que trabalhar pra esse ano ser o nosso ano. Então é por isso que a gente tá trabalhando, firme, lutando. Estamos passando, acredito, a experiência que todos tivemos no passado pra não acontecer e ocorrer o mesmo erro que aconteceu no ano passado. Então eu acho que isso é bastante importante, sim, pra conquista do acesso. É verdade. Deixa eu dar um recado pra galera aqui antes da gente continuar o nosso papo. Falar da Airfryer da Mundial, que é a melhor que tem no mercado e é linda demais. Faz frango, peixe, carne, faz banana assada, pudim, até bolo. A Airfryer Mundial faz, porque você sabe, né? A Airfryer é Mundial e Mundial é a escolha inteligente. Falar também da Impacto Prime, que é o maior centro automotivo do Brasil. Tem 97 lojas espalhadas pelo país e ano passado vendeu mais de 1 milhão e 200 mil pneus. Dirija com segurança e também com conforto com a Impacto Prime e também com economia. Afinal, só maior vende pelo menor preço. Agende a sua visita e confira isso que eu tô falando. Lá no telefone 0800-100-7575. 0800-100-7575. Pensou pneus? Pensou impacto. Também a agência Moditec. Pra você que procura aí marketing digital, podcasts, funil de vendas e muito mais. Tudo tem lá na Moditec. O time da Moditec tá em campo pra posicionar o seu negócio. Entra lá no Instagram, arroba agência Moditec pra saber mais. Também Securicard. Você, ó, que tem 2,70 no bolso aí, com menos que isso por dia. Você e toda a sua família tem acesso ao maior programa de saúde do Brasil. Até o seu sogro e sua sogra, se você quiser. E com a mesma assinatura, você também pode acessar o aplicativo que te dá desconto e cashback em milhares de estabelecimentos espalhados pelo Brasil. Muito legal, né? Vai lá conferir no Instagram, mais detalhes, arroba seu Securicard. Tá bom? Ano passado, o treinador era o Leandro Mellich, né? E esse ano, vocês estão aí com o professor Nogueira Júnior. Que é um cara que tem uma experiência enorme, né? Fora do país, principalmente. Foi técnico de várias seleções já. Que tipo de experiência ele consegue passar pra vocês dentro de campo, pra poder evoluir esse time em relação à última bezinha, pra vocês fazerem um campeonato ainda melhor do que o do ano passado, Felipe? É claro que cada treinador, cada pessoa vai ter um estilo diferente, né? Tanto de trabalho tático, quanto trabalho psicológico, como jeito de lidar com cada atleta. Eu voltei desse empréstimo pro Monte Azul fazem duas, três semanas, né? Então, eu conheci o professor Nogueira do ano passado na categoria de base, né? E agora eu tô tendo o prazer de trabalhar com ele. Tô começando a entender o processo, tudo. E vendo, né? Muito isso que você tá falando, da experiência. Ele gosta muito de passar a experiência dele em todos os lugares. situações que podem acontecer, não só dentro de campo, como fora. É muito do que eu falei. A gente não consegue fugir muito disso. Cada treinador, cada pessoa vai ter um estilo diferente de trabalho, né? Os amistosos estão aí pra mostrar que estamos no caminho certo. As coisas estão acontecendo, né? Então, a gente abraça a ideia do nosso comandante, né? O clube todo olha um pro outro, sabemos que sem ele não vamos conseguir chegar em lugar nenhum. E vice-versa, sem nós, eles também não conseguiriam chegar no nosso objetivo. Então, a gente sabe que é uma via de mão dupla. Ainda mais no profissional, né? É diferente no trabalho de base. E que é de uma forma, talvez no Brasil, se enraizou de um jeito. E quando você sobe profissional, já envolvem mais coisas. Desenvolvem, talvez, o tratamento. Você saber como trata uma pessoa, um atleta. Pô, aquele ali é mais assim. Eu tenho que... E a gente vê que o professor Nogueira tem essa qualidade, né? De saber onde segurar, até que ponto segurar tal atleta, até que ponto deixar ir. Então, é um ponto positivo aí pro nosso time. E como eu disse, os amistosos estão aí pra mostrar que a gente tá no caminho certo. Claro que a gente comenta muito isso também. Amistoso é um treino de luxo, a gente gosta de falar. Então, treino é treino, jogo é jogo. É. Mas a gente acredita que tá tudo indo de acordo com o que esperamos, né? Pra nossa temporada. Que as coisas estão indo nos trilhos certinho. Inclusive, esses amistosos, a maioria deles foi contra times que vocês vão enfrentar no campeonato, né? Sim. Ou já na primeira fase, ou que está dentro do campeonato em algum grupo que pode futuramente ser adversário do SCA Brasil. Isso é importante pra você saber, né, Uberaba? O nível que tá os adversários e o nível que tá o SCA Brasil em relação aos adversários que viram pela frente, né? Por isso que foi bom fazer esses amistosos contra esses clubes, né? Sim. Creio que pegar amistosos com um nível igual que você vai jogar, o campo que você vai jogar no campeonato, a dificuldade que você vai encontrar daquele time, você pode trombar ele, né? Numa semifinal, numa quarta de final. Então, acho que é bastante válido, sim, fazer amistosos com equipes que vão jogar a competição. Acho que são amistosos bem válidos, sim. Creio que tem muito pra mostrar pra gente onde a gente tem que acertar, onde a gente tá errando, onde a gente tem que melhorar isso, melhorar aquilo, dar mais disso. Acho que é bem válido, sim. Legal. Felipe, o que você trouxe de importante do futsal pra dentro do campo na sua posição? Você que é volante, o que você trouxe do futsal nesse tempo todo que você jogou na quadra, pra dentro do campo que você usa até hoje? Cara, tudo. Tudo. Na época, inclusive, se a gente dá uma procurada aí, a gente ainda acha. Na época que aconteceu tudo isso que eu falei, que eu migrei do futsal pro campo, saiu até uma matéria comigo falando sobre isso, que eu jogava futsal no campo, né? Então, aos poucos também você vai pegando um treinador que não gosta, outro que vai te moldando. Então, putz, não gosto que você pise na bola, não gosto que não sei o quê. Mas, assim, brincadeiras à parte, sem dúvida nenhuma, é o raciocínio, né? É o futsal. Rápido, né? O raciocínio tem que ser muito rápido. A gente fala que é o mesmo esporte, mas no tempo é um esporte completamente diferente. Porque é muito mais rápido, espaço reduzido, o gol menor. Então, pra você achar uma brecha no time adversário, você tem que ter tudo perfeito nos detalhes, questão de jogada. Então, assim, se eu pudesse escolher uma coisa principal, é o raciocínio, né? Que me deu isso aí. Eu costumo dizer, vocês estão olhando, na verdade, eu não sou nenhum monstro fortão, não sei o quê. Então, eu acho que onde eu ganho vantagem, onde eu consigo me destacar, é aqui, né? Na cabeça e sem dúvida nenhuma, o que me deu isso foi o futsal. E que posição que você jogava na quadra? Eu era fixo. Fixo ou ala, né? Mas, na época, ainda tinha mais negócio de ficar mais parado. Não, mas fixo ou ala. Era um índio ali, um neto. Ah, era. Só que posso complementar o que ele estava falando da questão das amistosas, até lembrei. Ele falando da... É importante a gente pegar esses times que vão simular a nossa realidade dentro da competição. Questão de viagem, de... Campo, gramado. Porque ele não dá, o nosso campo, ele é diferente, acho que de todos da competição, né? Então, você pega um campo gramado ali, um campo mais pesado, um mais duro. Esburacado. Então, eu estava falando, a gente até estava brincando antes, que eu já tive uma prova do que vai ser a competição. Já tive um... Só um trailer, só um trailer só. Ó, pra você aprender como que vai ser. Pra você lembrar, na verdade, que eu jogou ano passado. Contra o Independiente de Limeira lá, acabou tendo um lance, né? Me enganchei com o cara lá, foi até engraçado. Que subi pra disputa de cabeça, caí no chão, depois o cara pisou no dedo e tal. Mas eu nem... Na hora, a dor acontece. A gente fala aí, apanha o jogo inteiro, fala tá bom. Apanha o jogo inteiro, vai sentir depois. Só que, cara, passou um lance, passo dois, meu dedo doendo, meu dedo doendo, meu dedo doendo. Falei, caramba, esse dedo não para de doer, o cara pisou com força mesmo. Na hora que eu olhei, aí sofremos uma falta, fui bater a falta, na hora que eu olhei, meu dedo estava parecendo interrogação. Caramba, o dedo todo torto, eu olhei pro banco, uma naturalidade. Falei, gente, acho que quebrou meu dedo. Os caras acham, meu Deus, sai, 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 vem pra cá, vamos ver. E aí, no fim das contas, foi o tendão, né, que acabou estourando, mas o médico falou, ó, só imobiliza, deixa aí um meizinho que vai dar tudo certo. Mas só um trailer que a gente vai encontrar, né? Esse dedo aqui, eu tava jogando numa quadra de areia, tava na barreira, na falta, aí virei na hora que o cara chutou, né, tava com a mão pra trás e virei. Aí a bola pegou de quina, né? Ah, tem que ser muito azar. É, aí doeu pra caramba, então eu saí na hora, tinha 14, 15 anos. Aí veio um amigo meu, colocou a mão assim, segurou meu dedo e falou, mexe o dedo. Aí eu mexi, mexeu bem pouquinho assim. Aí, não, não quebrou não, tá conseguindo mexer, não quebrou. Né, como se estivesse, se separar o osso, a ponta do dedo não mexe, porque tá separado. E aí eu continuei no jogo, quando acabou o jogo, meu dedo tava da grossura de dois dedos, assim. O médico de 14 anos, seu amigo médico já de 14 anos. É isso, é. Não, o meu amigo era mais velho, já tinha uns 18, 19, ele ficava orientando a gente ali do lado de fora, já era adulto já. E aí, o osso tava assim, ó. Nossa Senhora. Quebrou e fez isso. E eu joguei o resto do jogo com o dedo, tava doendo, hein, ficou roxo, vixe Maria. Não, meu amigo foi mais um susto, né? Ficou grande. Ele não deu tanto. Ô, Beiraba, na sua posição de centroavante, os zagueiros geralmente ficariam enchendo o seu saco. Você consegue blindar a sua mente pra o cara não ficar entrando dentro dela? Porque tem zagueiro que é chato, né? É, tem cara que... Zagueiro fica falando muito na sua orelha ali? Então, tem certos tipos de zagueiros que sim, né? Ainda mais nessa divisão, né? Os caras são absurdos, velho. Os caras são absurdos. Acho que é mais a tentativa dele mesmo de estabilizar o cara, né? É. Que também é válido. Você pode fazer isso, né? Mas sair dessa provocação dele, eu acho que eu consigo sair só driblando ou então fazendo um gol, ajudando a minha equipe. Acho que ele me provocar e eu provocar ele não seria benéfico pra ninguém. Que eu vou me estressar, ele vai se estressar e vamos ser expulso. Que eu já não sou um cara muito calmo. É isso que eu ia falar. Quem azarece, o zagueiro mexer com ele, azarado a zagueira. Que vai escutar o dobro. É nervoso. Nossa, isso não é nervoso. É chato, viu? Não tenho muita paciência não, cara. Não tenho muita paciência. Mas procuro não prejudicar a minha equipe, né? Mas isso tem muito, tem muito. Na Bzinha, então, é onde você mais encontra, é isso. Quem que é a liderança do grupo maior que vocês acham? Opinião pessoal. Tirando... Ou as lideranças. Tirando o líder? O líder do líder? É. O homem. O homem? É, tirando o homem. Sim, é. Do grupo dos jogadores ali. Quem que é o cara que conversa mais dentro de campo? Fala mais no vestiário? Que você sente que o cara, pô... Cara... É um líder que ergue o time. Cara, eu vejo, tipo assim, acho que tem... A gente tem vários líderes em situações diferentes, né? O ano passado, eu mesmo vesti a braçadeira algumas vezes. Eu me considero um líder mais... Como eu posso falar? Não aquele cara que vai gritar o jogo todo, vai ditar o jogo, mas um líder mais de exemplo. De exemplo, de ajudar o cara quando o cara tá pra baixo, de entrar e sair em todos os grupos, entendeu? De conduta pessoal. De conduta pessoal, de ajuda, até dentro de campo. Caramba, errou o gol. Mano, vamos lá, próximo você vai fazer o gol. Então, eu sempre fui esse padrão. Aí já tem o Uberaba, que é um líder mais de se mexer com aquele ali e mexeu comigo. Explosão. Tá entendendo? E tem... A gente chegou o Dereck esse ano, um outro volante nosso, que já é um líder de imposição. O cara se impõe muito, então acho que lembra muito também até o Uberaba nessa pegada. Fala bastante com a equipe. Como é que vai ficar o cabelo do Dereck no primeiro jogo da vizinha? Ninguém sabe. Pergunta que não quer calar. A expectativa, mais do que o jogo. Não quer calar. Mas temos muitos, cara. Principalmente os atletas 2000, já passaram, já rodaram em alguns lugares. É nítido isso aí. Mas é o que eu falei. Temos três, quatro capitães tranquilamente e cada um com a sua principal característica. Tá de acordo? De acordo. Assina embaixo. Legal. Eu acho que é isso mesmo. Acho que cada um com a sua característica e agrega o grupo, né? Todos agregam ao grupo, a gente tá tentando passar pros mais novos que subiram ou até mesmo os que vieram, né? Que são mais novos. Que a gente tem que passar essa confiança e esse exemplo pra eles, né? Acho que é importante também. Porque vai passando época e eles vão passar isso pros mais novos também e vai agregar o grupo que eles tiverem, né? Com certeza. Rapaziada, valeu. Obrigado por ter vindo aí. Obrigado, Felipe Carvalho. Obrigado, Beraba, por ter dispensado o tempo de vocês aí pra bater esse papo da hora com a gente aqui. Boa sorte aí no campeonato, principalmente agora na estreia. Estreia é sempre um jogo mais nervoso, né? Tem aquela apreensão que você falou no começo aqui do programa. Mas boa sorte que dê tudo certo e que a gente consiga esse acesso aí. Valeu, Felipe. Obrigado. O papo foi muito bom aí. Deu pra contar um pouco da história e dar umas risadas ainda. E pode deixar, pode deixar com a gente, né? Então, estamos no caminho certo. Espero que os voos semanais aí sejam sempre com notícias boas. Com mais gols do Beraba, né? Se Deus quiser. Se Deus quiser. Se Deus quiser. O profissional ganhou da Independência de Limeira, gol do Beraba. Ganhou de não sei quem, gol do Beraba. Continue assim. Beraba, que você seja o artilheiro do campeonato. Amém. Amém. Boa sorte, cara. Valeu. Obrigado. Queria agradecer também, né? Ao SCA, por ter... A você também, por ter chamado a gente pra participar do podcast. Acho que foi muito benéfica a nossa conversa. Demos risada, se divertimos. E é isso. Vamos focado, vamos com faca no dente pra conseguir esse acesso. É isso aí. Galera, a estreia do SCA Brasil no Campeonato Paulista da Segunda Divisão é no sábado, dia 22, 15 horas. O jogo é aqui em Santana de Parnaíba. Você pode adquirir seu ingresso aqui no CFA Professor Telesantana ou lá no Futebol e Açaí, ali no centro, tá? Bem atrás ali do Supermercado Paulistão, pertinho do terminal. Tá bom? Só chegar lá é R$10,00 o ingresso inteiro, R$5,00 a meia entrada. É muito importante a presença do torcedor aqui de Santana de Parnaíba pra empurrar o SCA aí pro acesso, tá bom? O time é da cidade e a cidade tem que estar com o time. Tá começando o campeonato, é um campeonato longo e a gente espera a presença de todo mundo. Os jogos são sempre no final de semana. Dá pra comparecer, vamos encher o estádio. Vamos colocar bastante público pra empurrar a rapaziada porque isso dá uma força grandona dentro de campo, eu tenho certeza. Beleza? Muito obrigado pela sua companhia aqui no vídeo, deixa sua curtida. Se não for inscrito no canal, inscreva-se. Pode deixar seu comentário à vontade e a gente volta no próximo começo de tudo. Eu sou o Sérgio Botarelli, fico por aqui e a gente se vê aqui no canal sempre. Um abraço e tchau. 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 O que é isso?